Maravilha, pessoal. Chegando aqui no gado do seu Antônio e Sena, da Clarinha. Clarinha tá de volta aí na feira do gado de São Benedito. Clarinha, tô sabendo que você deu um susto aí na galera? Baita de um susto, vai pra ver. Mas já tá melhor? Não, tá. Recuperada? Então tá bom. Coisa boa, hein? E essa juntinha aí? Qual a pedida aí nessa juntinha? Sete e quinhentos, manso de carro garantido. Sete e quinhentos aí, pessoal. Manso de carro garantido pela Clarinha, hein? Olha aí. Coisa boa pra você, ó. Show de bola. Pra quem não sabe aí, Clarinha é o do cavalo, não foi? Foi. O negócio foi feio, né? Foi, mas Jesus já curou então. Graças a Deus. Não deu a vida dela, entendeu? Show de bola. É isso aí. Galera do canal também orou pela Clarinha. Show de bola. Olha aí, pessoal. Juntona boa aí, ó. Manso de carro garantido. Sete e quinhentos aí, ó, velho. Coisa boa pra você. Aqui na Feira do Gado de São Benedito. Olá, Antônio Micena. Bom dia, Antônio Micena. A novilhinha aí, já vendeu a novilha? Já vendeu, né? Coisa boa, olha aí. Novinha. O Antônio Micena acabou de vender aqui a novilha, hein? Coisa boa pra você, olha aí. Tá rolando aí, olha só. Coisa boa pra você, hein? Qual foi a pedida aí, seu Antônio? Rapaz, foi dois mil e cem. Coisa boa, hein? Preço bom, hein? Coisa boa. Aí vim dois mil pro rapaz. Qualidade aí, olha só. Coisa muito importante que a sua força tá de volta. Clarinha voltou. Só agradecer a Deus e os amigos também. Oramos por isso. Nós entregamos na mão de Deus. Com certeza. Show de bola. Oraram pra minha filha e... Muito obrigado a todos aqui pra isso. Muito obrigado mesmo. Amém. Coração mesmo, pessoal. Não é só a boca pra fora, não. Muito obrigado a todos. Amém. Torceiro pra minha filha ficar boa, viu, pessoal? Show de bola. Corrente positiva. Não foi nada de brincadeira, não. Tá? Infelizmente, o hospital chegou lá. Não, 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 mas... Na mão de Deus. Olha aí, pessoal. Tamo contente aqui. Uma volta aí. A recuperação da Clarinha. Já aqui do lado do Santo Antônio Micena. Nós registrando aqui pra você o movimento na... Feira do Gado de São Benedito. Feira do Gado de São Benedito. Obrigado.